Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro Agnes e o Segredo das Bruxas, de Marcelo Félix. Eu recebi esse livro em parceria com o autor e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês todas as minhas opiniões e impressões referentes a essa leitura. Lembrando que eu vou deixar um link de compras aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link você ajuda muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir, assim você não fica mais próximo de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal, então se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e bora logo começar essa resenha. Bom gente, confesso que eu fiquei muito feliz de ter feito parceria com esse autor, Marcelo Félix, é aqui do meu estado, né, do Espírito Santo, eu moro na Serra e ele mora em Sooretama, não é do lado, mas é bem próximo, é algumas horas aí de distância. E eu fiquei bem feliz de estar resenhando o livro de um autor do meu estado, né gente, nada melhor do que a representatividade do nosso estado, então Marcelo, eu estou muito satisfeito de estar fazendo essa parceria com você. Agnes e o Segredo das Bruxas é o reconto, né, de João e Maria, que é essa história que todos nós conhecemos, e eu confesso pra vocês que eu fiquei bem preocupado quando eu peguei o livro pra ler, até porque João e Maria é uma das histórias que eu sempre escutei na minha infância e que eu gostava bastante. Quem não conhece, né, aquela história de dois irmãos que se perdem na floresta, encontram uma casa bem chamativa, né, cheia de doces, e que eles vão pra essa casa, são bem recebidos por uma velha senhora, mas ao entrar pra essa casa, eles descobrem que essa senhora nada mais é do que uma bruxa que come criança. Eu acho que é uma história que está na boca do povo, todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu, todo mundo já contou ela pra alguém, então eu fui preocupado, porque a gente bem sabe que esses livros de recontos sempre é muito do mesmo, né, você vai lá e os autores só aproveitam mesmo aquelas histórias, é muita coisa do mesmo, e você fica até enjoado, porque não tem nada de novo, não tem nada de surpreendente, é tudo do mesmo. E eu fui pra esse livro preocupado com medo de esse daqui também ser mais um do mesmo de muitas outras coisas que a gente vê por aí, porém o autor me surpreendeu bastante, somente pelo título aí a gente já percebe que algo já tem de diferente que essa Agnes, que é uma personagem que ele coloca nova no livro e que deixa a história bem original e foge muito daquilo que já conhecemos. A Agnes é sobrinha dessa bruxa, né, malvada, que atrai crianças pra casa dela pra comer, e ao contrário dessa bruxa má, a Agnes é bem diferente, ela tem um caráter diferente da tia, e ela foge muito daquela, é, daquele estigma que bruxa tem que ser má. Então a gente vai acompanhar essa história de João e Maria por outro ponto, por uma nova perspectiva, dando uma cara nova à história e fazendo com que a gente fique vibrado desde o começo da história. Vamos conhecer aqui então João e Maria, que vivem ali com o pai e com a madraça, o livro retrata a fome muito bem retratada, você fica ali com pena dos protagonistas, porque nessa cidade onde eles moram, a fome está açoitando todo mundo, então todos estão ali com um pouco de dificuldade dentro de casa, mas acompanhando João e Maria, o lenhador e a madraça, a gente vai perceber que nessa casa a fome está batendo mesmo, eles estão vendendo almoço pra comprar janta, literalmente, já está sem alimentos, por mais que eles tenham ali aquele negócio de vender lenha, essas coisas do tipo, mas tudo que eles fazem parece que não está conseguindo atrair dinheiro pra casa, e está cada vez mais difícil eles se manterem, manterem essa família, até porque criança come, então está complicado trazer alimento pra dentro de casa, e claro que o lenhador vai ficar sempre ali muito triste, porque ele não quer ver os filhos passando fome, a situação está muito precária, está muito escassa, e claro, a madraça em um dia ali, talvez pelo desespero, ela vai dar uma ideia pra o lenhador, a ideia dela era pra deixar os filhos, né, as duas crianças, João e Maria, lá na floresta, que talvez um príncipe passaria, levaria eles, e eles teriam uma nova oportunidade, uma nova perspectiva de vida, porque eles sendo criados por um príncipe, por uma outra pessoa, talvez eles teriam chance, até porque se eles continuassem naquela mesmice que eles estavam vivendo ali, a fome iria levá-los, né, iria ceipar a vida dessas crianças, e talvez os dois, o lenhador e a madraça, teriam uma oportunidade e uma chance de vida melhor, até porque duas bocas é mais fácil de alimentar do que quatro. É claro que quando o lenhador vê a madraça dando essa opção, ele vai nunca, não, não vou abandonar meus filhos, mas a gente vai perceber que no decorrer das páginas, as coisas que já estavam ruim, vão começar a complicar um pouco melhor. A gente vai ter a história por outro ponto, por uma outra perspectiva, que vai ser pela perspectiva da senhora de Norá. Ela é casada com o senhor Mirki, eu acho que é assim que se pronuncia, e juntos eles têm várias propriedades, né, ali na cidade, eles são donos de várias coisas, então eles têm muito dinheiro, e dona de Norá, juntamente com essa sobrinha Cíntia, elas têm um coração muito generoso, né, então elas tentam, de todas as formas, sempre estar ajudando as pessoas, ela entende que a fome está soitando ali na vizinhança, na redondeza, e da forma que elas podem, da forma que elas conseguem, elas tentam, de uma certa forma, ajudar as pessoas. Porém, é claro que não vai ser nada fácil, até porque o senhor Mirki, ele é uma pessoa extremamente egoísta, prepotente, ele é aquela pessoa que quer se sobressair sobre todo mundo, ele visa muito dinheiro, ele não está nem importando se as pessoas estão bem ou se não estão, ele só quer se sobressair, ser dono de várias coisas, ganhar cada vez mais o respeito na cidade, e claro, dinheiro, então ele só pensa no dinheiro. Então, em momento nenhum, ele olha para as pessoas que estão passando fome. Ele está tudo bem, conseguindo as coisas que ele quer, então está de ótimo, então ele não está nem ali com ninguém, está preocupado com ninguém. E as coisas já estavam ruins, vai piorar cada vez mais, porque um grupo de saqueadores vão começar a saquear a cidade, roubar as pessoas que já não têm nada. Eles vão ali roubar, bater, a violência vai estar sempre presente, e claro que isso vai assustar toda a redondeza, a cidade inteira, eles vão ficar preocupados, porque esses saqueadores, o que eles querem mesmo é roubar todo mundo, e não está importando se a pessoa tem ou não tem, eles querem levar tudo que a pessoa tem mesmo, né? E o que acontece? É aí que entra novamente o lenhador, justamente com a sua família, porque eles arrumam a oportunidade ali de ganhar o dinheirinho, e talvez não precisaria de levar, né, João e Maria para a floresta, para abandoná-los. Eles vão na cidade, vendem um anel que eles acharam ali na floresta, e eles acham o quê? Que esse anel vão conseguir trazer dinheiro, então eles vão para a cidade para vender esse anel todos esperançosos. Porém, no caminho, eles vão ser ali abordados por esses saqueadores, vão roubar, vão bater, a violência vai acontecer, e claro que eles não tinham nada, a única chance, ou talvez a luz do fim do túnel, era esse anel que eles iriam vender, e eles voltam então na estaca zero, levando assim o lenhador a optar pela opção de abandonar João e Maria na floresta, porque ele já não tinha mais recurso, não tinha como ele trazer alimento para dentro de casa. Infelizmente, a única solução seria abandonar os filhos. E o que eu acho interessante é que esse abandonar, a gente fica pensando, ah, mas que pai que abandonaria o filho? Mas o autor, ele pontua muito bem o que estava acontecendo. A situação era muito precária, gente, estava, literalmente, eles estavam passando fome. Pensa você com criança dentro de casa, dormindo sem nada. Então, por mais que a gente não concorde, é fácil de entendimento a loucura ali do pai, a loucura desse lenhador de abandonar os filhos. Ele estava desesperado, se ele deixasse os filhos ali, os filhos iriam morrer de fome, de qualquer forma. As crianças são abandonadas, então, e aquela coisa que a gente já entende, eles vão achar essa casa da bruxa, vão entrar lá, e a bruxa vai prendê-los, né, que eu não vou ficar repetindo muita coisa aqui, porque é o que já está aí na história. Mas o que entra aqui, então, é a Agnes, que é a sobrinha dessa bruxa, que eu já falei que ela não era do mal, ela era uma pessoa boa. E tem um segredo ali nessa família. A gente vai entender que alguma coisa aconteceu no passado, que se for a vida tanto da mãe quanto do pai de Agnes, e só essa bruxa má sabe o que aconteceu. Logo no começo, essa bruxa má, ela prende, né, a Agnes no espelho ali, um espelho meio que mágico, que a Agnes consegue ver, consegue falar do espelho, porém ela não consegue sair. Pra ela sair, alguma coisa teria que acontecer, e ela teria, de uma certa forma, dentro daquele espelho, influenciar alguma pessoa do lado de fora do espelho, pra que viesse ajudá-la a se livrar dessa maldição que essa bruxa jogou nela. Ela vai contar com algumas ajudas, eu não vou entrar nesse ponto também, porque é legal vocês irem descobrindo algumas coisas no decorrer dos capítulos. Ela vai ter a ajuda de uma pessoa aí, que conhece tanto o passado quanto o presente dela, e essa pessoa entende e conhece toda a história dela, e ela vai descobrir, no decorrer das páginas ali, que ela tinha também uma tia, que essa tia estava perdida, e a gente vai ficar duvidoso quem é essa tia. Então qualquer outra protagonista aí do livro poderia ser essa tia, essa bruxa, que até então a gente não sabe se é bruxa má ou se é bruxa do bem também, e que o autor vai destrinchando no decorrer dos capítulos. Então é claro que num determinado momento, João e Maria vão se unir a Agnes e mais duas outras crianças aí, pra se sair aí, pra se livrar dessa armadilha, se livrar das mãos dessa bruxa, e tentar dar uma continuidade na vida dela. A gente vai ver também, por outro lado, o Lenhador unindo-se com outra pessoa, que eu não vou falar pra não dar spoiler, pra salvar os filhos, porque na medida do momento que ele abandona, ele já vai arrepender, mas ele não vai conseguir encontrar os filhos novamente, e a gente vai saber que muitas coisas estão por trás desse deixar o filho, dessa ideia de deixar os filhos nessa floresta. E vai ser aí que o autor vai começar, vai começar não, vai ser aí que o autor vai te prender, porque o livro é espetacular. Pela história já ser bastante conhecida, eu acho que não tem muitas outras coisas que eu posso acrescentar aqui nessa resenha, até porque seria legal vocês irem pra história, sabendo poucas coisas, porque a gente já sabe o pano de fundo aí, que é João e Maria, e essas novidades que o autor colocou, seria legal vocês só irem com isso mesmo, porque o autor vai te pegando no decorrer das paixas. O livro é muito triste, você constantemente se coloca no lugar das crianças, se coloca no lugar daquela família, porque a gente bem sabe que a fome mata todos os dias, e o autor traz isso aqui muito no livro. O autor tem uma forma muito delicada de escrever, colocando e pontuando várias coisas, dando uma nova característica pra história, mas também não tirando o legado que essa história de João e Maria já tem, fazendo com que você ame a nova história, mas identificando também a velha história de João e Maria aqui nessa nova história que ele criou. Eu adorei essa nova perspectiva, esse novo ponto de vista que o autor colocou, a gente conhecer uma história tão bem conhecida por outro ponto de vista, isso, achei isso espetacular, o autor me enganou muito nesses pontos. O livro é muito gostoso, o livro é visceral, o livro é lindo, gente, a diagramação, as páginas, o cuidado com a história, foi muito interessante acompanhar. Então é aquele livro que eu indico pra vocês que já gostam da história de João e Maria, vocês que talvez têm medo de ler reconto, podem ir pra esse daqui, porque tem muitas coisas originais. Eu tenho certeza que assim como me encantou, o autor vai te pegar também logo no começo do livro, e por mais que seja uma história conhecida, tem um mistério ali no ar que envolve essas bruxas, né? A gente sabe que tem uma outra bruxa perdida, tem uma bruxa morta, e a gente vai ficar antenado e curiosos pra saber o que aconteceu no passado, quem são essas bruxas, o que elas são umas das outras, e o que essas bruxas vão impactar nessa história que o autor está contando. Então é muito interessante acompanhar, é aquele livro que eu indico pra todo mundo, eu adorei a história e eu mega indico esse livro pra vocês. Bom gente, é isso, gostaram do vídeo? Espero que sim, se gostou já sabem, deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui, tchau tchau e até a próxima!